Bom pessoal, agora vamos para a transferência da Amanda Saia aí, pessoal, já tirei a isca aí, ó, agora vamos abrir ela e começar a transferência, a isca tá aberta já, vamos terminar de abrir aqui para ver como que tá só, né? Pessoal, eu notei que elas estão meio brabinhas aqui, falaram, falam que a da saia não é tão brabo, só que veio algumas me bater aqui já, ó pessoal, tem um enxaminho bem grande aqui dentro já, vários potes de mel, então tá pela metade de material aí, vamos abrir aí, pegar um estilete aqui, e aí 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 Tá pela metade de material, então é só abrir a garrafa no meio, primeiro, aí não tem tanto problema, pede para o pai desligar lá, Meu pai tava com o som ligado lá, abaixando e levantando e acaba atrapalhando, né? Então pessoal, vamos abrir aqui Vem com calma, né? Pessoal, olha a rainha aqui, pessoal Olha a rainha bonitona ali, apareceu ali, pessoal Bem com calma, né pessoal, para não estourar potes de mel, nem estragar as crias, nada E sempre prestando atenção, porque a rainha pode aparecer no meio ali Tem que ficar de olho Mãe Mãe E aí E aí E aí E aí Gente, que tava bem curiosa Eu vou deixar ela dar uma olhada aqui E aqui Tá bonito, pessoal, o enxame Olha só Que coisa linda Tá bonito mesmo, hein As abelhinhas estão bem alvoroçadas aqui Vamos tentar Vamos tentar retirar agora Separar Primeiro com os potes Aqui de mel Separar do ninho Que tá mais pra baixo Fica mais fácil, né pessoal Mãe Traz um Traz um potinho que tá escorrendo mel aqui Pessoal, escorreu um pouco de mel aqui Eu experimentei O sabor desse mel é incrível, hein Olha as potes de mel, mãe Nossa, o tamanho É enorme Experimental, caiu um pouquinho aqui na mesa, mãe Experimenta aí, ó Pessoal, já apareceu a rainha aqui Que delícia Rainha bonitona, pessoal Bem desenvolvida Minha mãe tá aproveitando os pinguinhos de mel que caiu aqui na mesa Pode falar, mãe, se a mãe quiser, mãe Que delícia de mel Tem que falar, o que o mel da mandaçaia é especial Pessoal Pessoal E esse aqui eu vou tentar tirar Muito bom Mãe, eu preciso de um potinho maior, mãe Já tenho Esse, esse dá Olha as crias dela Olha que coisa linda Olha aí, pessoal Os discos de cria aí, ó Tá muito bonito Olha só que coisa linda Esses discos Então eu acho que é um enxame bem promissor aqui, hein Agora vamos retirar o ninho aqui, pessoal Com bastante cuidado As bichinhas estão bem alvoroçadas Vamos lá, bem com calma, pessoal Agora se faz uns cortes aqui na lateral E tira o ninho inteiro Aí não tem problema nenhum De desenvolvimento do enxame, né Sempre com bastante cuidado, pessoal Quando você for passar estilete Sempre olhando Pra não passar nas abelhinhas, nada E nem na rainha, né, pessoal Nós não queremos matar a rainha Então tem que ir com calma aqui Então tem que ir com calma aqui e aí vem aqui um pouquinho eu dei uma ajuda para mim aqui só para segurar um pouquinho e se bem que eu acho que não precisa e aí segura esse plastiquinho de volta e não puxe não puxe e esse agora devagarzinho abre aqui e tira e olha aí pessoal o ninho aí ó vai sair inteirinho hein e não vamos ter problema nenhum com esse ninho aqui é uma coisa linda de ver e aí 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 Olha aí, pessoal Vinha aí no lugar Coisa linda Bem colocadinha Umas posturas Muito bonitas Nesse ninho Umas posturas Vou virar esses potinhos De mel que estão abertos Aqui só, pessoal Porque senão Pode dar problema ali Tem as potinhas De mel aberto aqui Então você vira Deixa escorrer o mel Que está aberto E aí vamos trabalhar Da mesma forma Que nesses potos aqui Tirar com calma Pra deixar pra elas Melhor de contas Se não ficar alimento ali Não tem postura Né, pessoal O enxame acaba definhando Se ele Se retirar todo o alimento deles Vamos retirar aqui Vamos tentar colocar rapidinho ali Vamos tentar colocar rapidinho ali pra elas Tentar tirar sem estourar o mel, né, pessoal? A gente fica com bastante calma Soltando as Soltando os pilares aqui Do mel Aí você consegue Tirar os potinhos intactos E devolver pra elas lá Eu acredito que vai dar tudo certo, pessoal O enxame vem Bem bonito esse aqui, viu? Eu vou tirar os Vou soltar os potos aqui E mostrar pra vocês Fora do plástico aqui Olha só, pessoal Que coisa linda Olha o tamanho desses potos É muito bonito isso aqui, viu? Muito bonito mesmo Olha só Coisa linda, hein? Vamos pôr na caixinha aqui Pra elas agora Olha só Parece uma mosquinha danada ali Pessoal Querendo Atrapalhar Olha aí, pessoal Eu vou deixar só uma melgueira agora Só porque elas O enxame ainda não é muito grande Esse enxame Deixar só uma melgueirinha ali Tá tudo certo Tentar tirar esse própolis aqui Da Da boquinha delas Vai deixar pra elas também Aí elas já vão usando lá Na casinha, né? Olha só Eu vou pegar o celular, pessoal, e mostrar para vocês como que está o bolo de abelha ali em cima. Dá só uma olhada no canto. Olha bem no cantinho aqui. Quantidade de mandaçaia. É um enxame bem bonito, bem desenvolvido. Então vamos encerrar por aqui. Já está feita a transferência. Colocar a caixinha no lugar. E olha só, pessoal, a importância de você deixar o biquinho intacto. Usando esse biquinho de garrafa aí, deixando o bico intacto, olha como elas reconhecem rapidinho a entrada da casinha delas. Olha que coisa mais linda. Então é... 100% de certeza que se enxame aqui vai para frente assim. Agora num... Num espacinho melhor, vão conseguir se desenvolver bem mais. Obrigado para aqueles que visualizarem o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like lá para dar uma força para a gente, certo? Muito obrigado e até a próxima.